A partir de amanhã, a tarifa do transporte coletivo de Limeira vai ficar 10 centavos mais barata. A medida vem quase um mês depois de outras cidades do país terem reduzido o valor da passagem de ônibus por causa das manifestações populares. A tarifa vai passar de R$ 2,85 para R$ 2,75. O objetivo da Secretaria de Transportes é atrair um número maior de usuários. Sempre é bom, né? Qualquer benefício. A secretária sabe que a redução de 10 centavos precisa vir acompanhada de melhorias e afirmou que investimentos estão sendo feitos. De acordo com a administração municipal, na segunda quinzena de agosto devem chegar novos ônibus. Um melhor planejamento de linhas também deve ser feito para reduzir o tempo de viagem e de espera dos passageiros. Criar mecanismos que as pessoas entendam que o transporte é um meio muito mais eficiente e até mais barato do que o transporte individual. Com a redução, a Prefeitura ainda não calculou o impacto para os cofres públicos. Atualmente, são transportadas por mês 1 milhão e 964 mil pessoas. Mas, deste total, cerca de 630 mil não pagam para usar o ônibus. O número é cinco vezes maior que o previsto no edital de 2007 para a licitação deste serviço, que previa gratuidade para 104 mil passageiros por mês. Nós, em momento algum, queremos cortar ou extinguir qualquer tipo de benefício. O que a gente quer é que quem tenha o direito ao benefício o utilize de forma correta. Então, a gente agora está trabalhando mecanismos de coibir o mau uso dessas gratuidades.